Você vai fazer o seguinte, pega um papel e uma caneta agora, corre, porque depois que você ouvir o afiliado que eu tô trazendo aqui no canal, você vai entender o que um top afiliado pensa, como é que ele faz pra vender igual água todos os dias. Júlio Vieira! E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Esse cara aqui é top afiliado, você vai ver o que ele tem pra te ensinar hoje, vai pirar, né Alonso? Com certeza, vamos explodir a mente da galera aí com muita estratégia, coisas pra vocês aplicarem e vender pra caramba na internet. Show, demorou, vamos começar esse vídeo então, bora lá! Bora! Júlio, prazer em ter você aqui no canal, show de bola, tô ótimo. E galera? Gente, vamos bater um papo aqui com esse cara e vamos aqui, vamos bater um papo aqui e vamos entrevistar esse cara, que agora é o programa de entrevista com esse cara. Vambora, velho, prazer estar aqui no seu canal, conhecendo aqui você pessoalmente, o seu trabalho, muito bom, ajudando aí a galera. E galera, é um prazer aqui estar com vocês, fica ligado até o final do vídeo aqui, porque vai ter muita estratégia, muita dica prática pra ajudar vocês. Mano, quanto tempo que você tá no mercado digital? Se for só como afiliado, velho, mais ou menos aí uns dois anos, partindo pra três anos, dois anos e alguns meses aí. Pô, já tem um tempinho aí então, né mano? Começou a bater uma cabeça também. Demais, acho que é clássico, né velho? A gente fica tentando sozinho, a gente mete o louco, fala não, velho, é um negócio de internet. Consigo, não preciso estudar. Ah, que é isso, profissional? Não, vou pegar o linkzinho lá e vou vender. Não, vou pegar umas dicas aqui, umas dicas ali. Cara, você tem que ter, assim, Júlio, você que assiste, você tem que estudar, ok? Aquilo que a gente faz aqui é trazer umas sacadas que podem transformar, dar uma virada naquilo que você já sabe. Se você já tá no mercado digital, dá hora, pega o que a gente vai ensinar aqui e só dá uma adaptada no seu conteúdo e manda bala. Se você ainda não faz nenhum treinamento, não estuda, corre, ok? Corre pra estudar. É isso, não? Com certeza, velho, faz toda a diferença porque tem muita coisa que, tipo, velho, tá lá embaixo, assim, é só a pontinha do iceberg que a gente passa e que a gente poderia ficar, sei lá, velho, 50, 100 aulas de conteúdo aqui pra vocês e mesmo assim, eu olho lá nos analytics, apesar de que você olhe também, a galera não fica até o final. Sim, a galera não assiste vídeo até o final, então a gente vai deixar o melhor pro final. Só que se você não assistir esse vídeo inteiro, você não vai entender a estrutura do que o Júlio vai ensinar aqui pra você. Porque se você pegar só o final, não adianta, viu? Velho, você vai ficar faltando parte, não vai reclamar com nós aqui depois. Não adianta, não vai ganhar dinheiro na internet. Não vai, se você quer ganhar dinheiro na internet, assiste esse vídeo até o final, entendeu? A gente é bonzinho aqui, a gente ensina de verdade. Vai passar tudo aqui, galera, vambora. Eu perguntei pro Júnior, eu trouxe ele aqui porque eu queria ver com ele o que ele faz, o que ele fez pra se tornar top afiliado, porque você é top afiliado. O que é um top afiliado? Top afiliado é um cara que vende muitos produtos como afiliado de outras pessoas, independente se é um produto físico ou digital, e aquele produto que é concorrido, principalmente. Entendi. Tente promover. Um produto bem concorrido, você vende além do normal, além das outras pessoas, e vende bem, é reconhecido por isso, então se torna um top afiliado. É, o gerente de afiliado, acho que você tem também lá no Renda Online, vocês acompanham, né? A galera que é o top 5 em vendas, o top 10 em vendas, e direto a gente tá lá. Então acho que é muito gratificante quando você foca e consegue ter um resultado acima da média, assim, é muito legal. Às vezes, Junior, a galera pensa assim, pô, o negócio é extremamente complexo. Ah, não, velho. Qual que é o pulo do gato? Não, não. O verdadeiro pulo do gato, sabe o que é? É que ele não pula. Ele mia. Ele mia, é o mia do gato. Não. Sabe o gato no cio? Ah, não, 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 é esse barulhinho aí. Ele pirou a minha imitação do Goku no marketing digital. Oi, eu sou o Goku, e eu vou falar agora com o Junior Vieira, que vai ensinar marketing digital pra você. Então, Junior, qual que é a primeira dica e fundamental pra galera, tipo, o que é ser top afiliado? Falei, meu, eu quero me destacar. O que é a primeira? Cara, a primeira coisa, a base é focar em um único nicho. Porque, assim, uma coisa de bom quando você é afiliado é que você tem o seu negócio próprio, você que manda. Sim. Se você quiser promover 50 produtos de 50 nichos diferentes, você vai promover. Só que aí que tá o grande problema. Pra você ser top afiliado, eu e outros colegas que eu vejo, é muito foco, entendeu? Ah, eu vou promover o Hand Online dele. Pô, foca no Hand Online. Não fica só naquele lixo, ah, vou pegar um lixo agora de geladinho gourmet, não sei o quê. Putz, eu comecei assim. Todo mundo começa assim, né? Eu comecei, eu vendia crochê, dieta, papinha de bebê, sono de bebê, negócio digital. Eu vendia cinco. Desses cinco, eu passei pra ficar pra dieta, dieta e negócios. Aí eu parei com a dieta também, agora eu tô aplicativo e negócios. Que é o Instalivros, né? Já tô falando. Tá fazendo... Se você quer aprender a ler, um... Mas lê é essencial, velho. Leio todo dia e ajuda muito também no desenvolvimento. É, vendo como afiliado aí um aplicativo bem interessante. Se você quiser aprender a ler um ano de livros em uma semana, se não está livre. A pior forma de se viver com um afiliado, tá ligado? Compra, compra, lá. Não, isso aí não funciona mais, né, mano? É outra coisa que a gente vai falar, por isso tem que ficar até o final. A gente vai passar detalhes sobre isso também. Então vamos lá, focar... Focar em um único nicho. Um nicho, né? Tipo, ah, quero negócios. É, você tem que focar porque, assim, pra você ser bom, pra você vender muito, você tem que dominar aquilo. Sim. Então você tem que aprender um monte de estratégias, principalmente focado no avatar. Quem que é o possível cliente daquele produto, daquele nicho. E aí quando você trabalha vários, igual o Lucas tava falando, ah, geladinho gourmet, papinha pra beber, não sei o quê. São muitas coisas pra você fazer ao mesmo tempo. E é muito mais difícil você ter um resultado acima da média em todos. Igual você mesmo. E confunde. Daqui a pouco você confunde sua cabeça, mistura os aladás e você não consegue se dedicar muito em um, né? Eu me confundia todo porque eu queria divulgar vários produtos. Porque eu pensava o quê? Quanto mais produtos, mais chances de vender e é uma mentira. Isso pega a galera, velho. Eu também no começo eu errei muito nisso. De falar, é a mesma coisa. Velho, quanto mais produtos eu tiver, quanto mais nichos diferentes, eu vou ganhar dinheiro daqui e dali. Aí é totalmente ao contrário. Mentira. Você faz tudo em minha boca, não vende nada. E pega um e... Quando você pega só um, velho, um nicho só, você aprende tudo sobre aquilo. Nossa, não tem erro, entendeu? Você vai se tornar um top afiliado, com certeza. Show. Tá, ó. Agora a segunda dica aí que você dá pra galera. Deixa eu ver se eu não sei porquê, velho. Deixa eu ver se eu não sei porquê, velho. Deixa eu ver se eu não sei porquê, velho. Deixa eu ver se eu não sei porquê, velho. Deixa eu ver se eu não sei porquê, velho. Acho que não. Não vou nada. Ah, deu uma... Acho que deu uma leve clareada, né? Aí a segunda dica aí do cara que quer ser top afiliado, igual você. O que o cara tem que fazer? Cara, você tem que focar em um único produto. Em um produto só. Acabou a festa, velho. Chega. Ó, pega essa. Pega essa, porque, meu, isso aqui que ele vai falar agora vai virar uma chavinha aí. E não é o principal ainda, hein? Ainda não é o principal, porque assim, ó, focar em um produto, quando você foca nele, você só fala dele nas suas mídias que você usa, não importa se é tráfego orgânico, tráfego pago, se você produz conteúdo, se você faz anúncio pago, não. Foca em um produto só. Porque assim, você consegue ter muito mais domínio da comunicação, da linguagem, e do que você pode ajudar o público que precisa daquele produto. Sim. Então assim, o foco é essencial, tá? Porque você vai conhecer desde a página de vendas daquele produto, o que aquele produto oferece para as pessoas, para ajudar determinado tipo de pessoa. E aí a venda vai ficar muito mais fácil. Porque a galera vai começar a ver você como especialista naquele nicho que promove um único produto. Ou seja, te traz confiança. Porque é a mesma coisa, cara. A mesma coisa você ver um cara que só quer te vender. Uma hora ele fala do produto do X, outra do produto do Y, e você, caramba, qual o melhor? Qual que vai ajudar? Só quer me vender mesmo. Só quer me vender, não quero saber desse cara, hein, não. Ó, a gente vai continuar esse vídeo, mas não se inscreve se inscrever aqui no canal e deixar um like. Toda vez que você deixa o like, você salva um afiliado. Participe do movimento Eu Salvo Um Afiliado, deixando um like aqui. E depois você vai se inscrever no canal dele que vai estar na descrição. Vamos continuar, então. Qual que é o pulo do gato? Claro, é o pulo do gato. Não é o pulo do gato, é o pulo do gato. É o pulo do gato no final. Fala o outro. Qual que é o... O pulo do gato, porque o miado é o principal. O pulo do gato, galera, é o seguinte. É você ter um produto que a gente chama de produto raiz. Vamos dar um exemplo do renda online, que fica mais fácil pra vocês entenderem melhor. Então você promove o renda online que é focado no nicho de negócios, mas tudo certo. Mas você quer promover os produtos, você quer aumentar ali o tempo de vida do teu cliente, no teu negócio. Então, assim, o que você pode promover além do renda online? Sei lá, uma hospedagem de site, uma ferramenta de email marketing, produtos que não concorrem com o produto principal. Que, na verdade, é a ferramenta que vai ser utilizada através do que você aprendeu com o produto que você divulga. Vamos dar um exemplo do lixo de emagrecimento. Você está promovendo, sei lá, um curso que ensina a emagrecer. A pessoa que emagrece, ela vai precisar do quê depois disso? É precisar de uma roupa nova, vai precisar de suplementos alimentares que vai mudar a alimentação, os hábitos. Então você promove outros produtos, mas que não concorrem com o teu produto principal. Certíssimo. Entendeu? Então você vai vender muito esse produto principal e vai vender outros também no teu negócio. Pegou aí, né? Tem mais... Você falou pra mim que tem mais duas dicas. Tem mais duas dicas. Mais duas dicas. Então qual que é a terceira dica aí pra ser o top afiliado mesmo? Anota aí, está anotando? Se não estiver anotando, você vai ver. Então qual que é a terceira dica aí? Cara, é simples. É criar listas. Você precisa criar listas de pessoas interessadas no teu negócio. Pra solucionar, você vai solucionar o problema dessas pessoas. Então, lista de e-mail, lista de chatbot. Cara, listas. Contatos de pessoas. Pessoas. Entendeu? Lista de WhatsApp. É igual você tem um contato com seus amigos no WhatsApp e você vai ter um contato dele, por exemplo, dos seus potenciais clientes. Entendeu? Então, é. Aí você trabalha com uma geração de tráfego através de YouTube, Instagram, Facebook, anúncios pagos. Aí você decide. Lógico que você vai usar todo o arsenal. Inclusive, eu estou fazendo vídeos aí no canal sobre o TikTok. Estava falando com ele aqui, mostrando a zoeira que eu faço lá. O TikTok está bravo, hein? O TikTok está que é a bala. O TikTok está gerando pra mim um tráfego muito bom. Estou fazendo vendas não pelo TikTok, mas no TikTok a galera vai pra minhas outras redes sociais. Eu consigo fazer muitas vendas. Então, a gente tem vídeo aí no canal sobre o TikTok e já vou avisando que dentro do curso Renda Online Passa a Passa também tem um módulo sobre o TikTok. Primeiro curso de marketing digital a ter um módulo sobre o TikTok. Está fenomenal. Então, basta. Chega de propaganda. Vamos voltar aqui. Meu, criar lista. Você tem que ter lista. Você tem que ter pessoas que fazem parte. Pessoas que são potenciais clientes. Aí você vende os seus produtos pra eles. Só que não é só vender. Não. Não é só vender. E aí é que a gente vai entrar agora no miado do gato, que ele já me falou antes, que eu queria saber, que eu estava curioso. Qual que é o principal pra uma pessoa que quer vender na internet, quer vender através de lista, de YouTube, qualquer tipo de plataforma. Qual que é o principal? Vou dar aqui de uma forma bem simples pra todo mundo entender. Ajudar as pessoas. Você tem que passar conteúdo pra galera. Fica parando de ter aquela mania, né? De vender, vender, vender. Compra aqui, clica no link. A pessoa fala, oi, tudo bem? Eu estou com uma dúvida de como eu agressei, sei lá. Ah, tem um curso aqui. Isso. Não. Cara, isso é o pior. Eu fazer isso no começo. Não faço. Ah, eu queria saber como. Opa, tem aqui um cursinho. Tchau. Você está espantando as pessoas. Porque assim, ela vai cair na tua pagina de vendas, ela vai olhar, pode até ser bom, pode até ajudar ela. Mas cara, você não gerou uma conexão, você não gerou engajamento. Usou uma copy. Usou uma copy. Perdeu a pessoa, ela vai bater, vai embora. Já era. E já era. Então, esse é o erro. Porque aí você fica sempre nessa. Sempre correndo atrás. Só pra vender. Não constrói lista, porque você perde a credibilidade. Você não constrói a audiência, uma coisa que é muito importante. Tipo, a audiência pro seu nome, você aparecendo ou sem aparecer pra uma marca. Tipo, aquele canal incrível, ilustradamente. Os caras não aparecem, eles criam uma audiência e eles vendem muito, porque eles ajudam a galera, entendeu? É a mesma coisa que no Lucas. Você está acompanhando ele aqui no canal. Pô, velho, se o cara só te vendesse a todo vídeo aqui, não. Ele está te ajudando a fazer conteúdo. Nesse vídeo eu estou vendendo. Nesse vídeo eu falei já do aplicativo, falei do Reino Online. É que isso aqui, olha, esse pessoal é tudo aberto, é jogo aberto. Com certeza, tem que ser jogo aberto. Mas assim, galera, a maior parte do tempo tem que ajudar. Parar de ficar tentando vender, porque a venda vai ser uma consequência. A galera vai chegar e falar, velho, eu preciso. Cadê o próximo passo? E aí você vai deixar disponível, né? No seu blog, no seu canal do YouTube, no seu Instagram. Vai estar lá o link e a pessoa vai te pedir. Muitas pessoas, acho que pra você entrar em chega. Cara, manda o link pra mim, velho. Cadê? Tem gente que é desesperado, porque assim, quer aprender. E a gente ensina, ele ensina muito lá no canal dele. Eu ensino aqui também e as pessoas querem mais. Não tem como a gente passar um conteúdo, por exemplo, de negócios digitais aqui no canal completo. Por quê? Primeiro porque tudo que é de graça as pessoas não assistem direito. Com certeza. Você tem que entender isso. Se eu desse um curso inteiro de marketing digital aqui, as visualizações seriam igual... E ninguém teria resultado porque não ia dar valor, porque você tá dando de graça. Isso. Você também tem esse comprometimento. É por isso que o pessoal fala assim, ah, pra que eu vou operar um treinamento de marketing digital se no YouTube tem de graça? Não tem de graça. Não. Não tem de graça no YouTube. Até porque é o ganha-pão de muitas pessoas. E é um conteúdo muito sério, muito bem feito, muito bem produzido pra você entregar de graça e ser desvalorizado por quem assiste. Não, e fora isso, que tem muitas coisas no YouTube que são porcaria. Então, pra você separar um conteúdo do Lucas, o meu conteúdo não é bom, mas até você chegar às vezes até a gente, você já perdeu um, dois anos, você já tá desistindo, já tá ficando frustrado. Igual eu falo lá no canal, não tem fórmula mágica. Ele também começou do zero, foi difícil, a gente tá dando aquela ideia. Não, não é difícil. E tipo assim, galera, não tem fórmula mágica, velho. É uma profissão, é um negócio que você tá montando, entendeu? Você vai estudar, você vai bater cabeça, você vai aprender, que existe dois jeitos de você começar. Começar aprendendo, começar estudando, ou começar pegando uma dica ou outra. Eu sempre deixo claro aqui, igual eu já falei, nesse canal a gente ensina, mas é claro, você não vai saber que já é profissional, aqui não é um curso. Aqui são sacadas, igual isso que ele tá te ensinando, às vezes você não aprendeu nenhum treinamento que você fez. Com certeza. Você nunca ouviu, você nunca entendeu, você nunca sacou, ou nunca foi dito explicitamente, porque é tão simples. Você pegou essas dicas que ele falou? É simples, mas você não aplica. Tenho certeza que 90% da galera que começa a não aplicar, perde tempo, fica frustrado. É tão simples, focar no nicho, focar no produto. Qual é o terceiro passo? Até esqueci aqui. É, criar lista e ensinar mais que vender. Galera, então, se você seguir esses quatro passos, velho, não tem erro. Agora, não é coisa fácil, vamos deixar claro aqui. E nem é rápido também. Sim, com certeza. Tem todo um processo. Com certeza. Você tá vendo o vídeo até aqui, ó. Presta atenção, eu quero saber se você tá aprendendo. Você vai comentar o pulo do gato. Comenta aí, o pulo do gato. Se você comentar isso, eu sei que você já tá salvando um afiliado, já deu like e tudo mais. Tá prestes a se tornar um top afiliado, porque já descobriu que a maioria dos top afiliados usam. Isso aqui não é só eu, não, que uso. Ele também tem top afiliados, ele conhece top afiliados e ele sabe que é isso que a galera usa. Isso mesmo, com certeza. Então, meu, não há um segredo. O grande segredo é praticar aquilo que você já sabe. Tá entendendo? Então, é isso. Você já aprendeu, já entendeu. Espero que você tenha anotado. E, meu, isso aqui foi praticamente uma aula. Com certeza. Dá vontade de ficar aqui horas, né? Dá vontade de ficar aqui o dia inteiro, velho. Mas é isso, ó. Meu, obrigado, Júlio. Velho, tamo junto, prazerzasta aqui com a sua galera aqui. Se inscreve no canal dele, que vai estar aí na descrição. Vai ter a segunda parte lá, vai ter o nosso vídeo lá. A gente vai ter um vídeo lá no canal dele. Saindo desse vídeo aqui, corre lá também pra assistir, porque o negócio vai estar fenomenal. Vai aprender mais ainda, beleza? Fechou? Te vejo com a vida de sucesso. Valeu. Falou, galera. Tchau, tchau, tchau.